Música Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na história mundial. Hoje vamos destacar o dia 15 de fevereiro. Música Neste dia, no ano de 1946, entrou oficialmente em operação o ENIAC, considerado o primeiro computador programável de uso geral moderno da história. O seu nome é uma sigla que em inglês significa Electronic Numerical Integrator and Computer. Música Durante a segunda guerra mundial, o exército dos Estados Unidos precisava com urgência de um computador capaz de realizar cálculos balísticos de forma rápida e ágil. Mas ao invés de um computador específico para essa tarefa, queriam algo que fosse programável e que pudesse ser utilizado também para outros tipos de cálculos. O projeto de construção começou em 1943 com o nome código PROJETO-PX. O desenho do computador, bastante inovador para a época, foi feito por John Mowkly e J. Presper Eckert, ambos da Universidade da Pensilvânia. Lideraram uma grande equipe de engenheiros responsáveis pelo projeto de outras sessões mais específicas da nova máquina. Ao contrário de outras máquinas do tempo da guerra, como por exemplo a famosa bomb, desenhada por Alan Turing para quebrar o código da máquina alemã Enigma, que eram formadas por elementos eletromecânicos, o ENIAC não deveria ter peças móveis para o processamento das informações, o que a tornaria milhares de vezes mais rápida do que qualquer outro computador eletromecânico daquela época. E após dois anos e meio de trabalho árduo, neste dia 15 de fevereiro do ano de 1946, o ENIAC entrou oficialmente em operação na Universidade da Pensilvânia. O ENIAC era bastante modular, podendo receber facilmente módulos adicionais, para aumentar ainda mais a sua capacidade de processamento. Chegando a ter mais de 20 mil tubos de vácuo, mais de 7 mil diodos, 70 mil resistores, e mais de 10 mil capacitores. Tudo isso unido por mais de 5 milhões de soldas feitas à mão. Chegou a pesar quase 30 toneladas, e ocupavam uma sala de 167 metros quadrados, consumindo o equivalente a quase 4 mil lâmpadas de 40 watts. As interrupções eram frequentes, e podiam ser por diversas causas, mas a mais comum era a queima de tubos de vácuo. Em média, um tubo de vácuo queimava a cada 4 ou 5 horas, com a equipe de manutenção levando em média 15 minutos para identificar o tubo queimado, e substituí-lo em meio aos mais de 20 mil. Outra causa muito comum de falhas, era a presença de insetos, como traças, que eram atraídas pelo calor e pela luz dos tubos de vácuo. Aliás, veio daí o termo bug para se referir a falhas em programas e aplicações. O ENIAC recebia a sua programação por meio de cartões perfurados, que eram lidos por uma leitora desenvolvida pela IBM, e os resultados eram dados também por meio de cartões perfurados. O computador não tinha propriamente uma memória interna, mas esses cartões podiam ser agrupados e podiam funcionar como uma espécie de memória temporária. Podia realizar tipicamente 5 mil ciclos de processamento por segundo, um recorde absoluto para a época, e em cada ciclo ele escrevia um número num registro, lia um número de um outro registro, ou somava e subtraía dois números. Uma simples divisão de dois números com 10 dígitos cada, consumia entre 100 e 150 ciclos, o que significava que o ENIAC podia realizar de 30 a 40 divisões de dois números de 10 dígitos por segundo. A sua programação permitia a construção de sequências complexas, como por exemplo, loops e subrotinas, algo completamente novo para aquela época. A tarefa de escrever um programa podia levar semanas, e a sua introdução no ENIAC podia consumir dias inteiros, com muito desse trabalho sendo executado por mulheres. Com o passar do tempo, o número de programadores foi se expandindo, e nos anos 50, havia um autêntico batalhão de centenas de programadores, dedicados à tarefa de escrever programas para o ENIAC. Apesar do ENIAC ter sido construído com fundos do Laboratório de Pesquisa Balística do Exército dos Estados Unidos, o primeiro programa que executou foi um cálculo teórico para uma bomba de hidrogênio. Apenas esse programa exigiu mais de um milhão de cartões perfurados, e o trabalho de mais de 100 programadores e engenheiros durante cerca de três meses. Em novembro de 1946, o ENIAC foi temporariamente desligado para a instalação de upgrades, tendo sido religado em julho de 1947, funcionando até 1956, quando foi finalmente desligado. Nesse período de 10 anos, é impossível quantificar o número de projetos no qual o ENIAC participou, já que muitos desses projetos eram secretos. Mais estimativas indicam que o ENIAC foi responsável pela computação de cálculos relacionados com pelo menos 2 mil projetos complexos, com destaque para a bomba de hidrogênio, testada pela primeira vez pelos Estados Unidos em 1952. Em termos de poder de processamento, o ENIAC era capaz de realizar em 30 segundos, um cálculo balístico que um engenheiro humano levava em média 20 horas. em 1996, em homenagem pelos 50 anos da sua construção, a Universidade da Pensilvânia criou um projeto chamado ENIAC num chip, colocando numa pequena placa de 7,44 milímetros por 5,29 milímetros, exatamente o mesmo poder de processamento que nos anos 40 e 50, ocupava 164 metros quadrados. Na cidade da Filadélfia, onde o ENIAC foi construído e operado, o dia 15 de fevereiro é comemorado como o dia do ENIAC. Se gostou do vídeo, deixe aqui a sua curtida, e não se esqueça também de se inscrever no canal. Obrigado e até amanhã!